Departamento de Tradição, Querência das Dores, de Santa Maria 13ª, região tradicionalista, que acabam de sair do tablado, Natália, fazendo essa belíssima apresentação, uma evolução maravilhosa, trazendo a beleza, a elegância que é de prática do Querência das Dores. Qual é a sensação de estar nessa grande final de Narte e concluindo o trabalho, graças a Deus, a Preceito. Seja bem-vindo à TV Eco da Tradição. Bom dia, Liliana. Boa tarde. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma alegria muito grande, né, Liliana? A gente vem em mais uma final de Narte e concluir um trabalho dessa grandiosidade, né? É o nosso quarto ano junto com o Emerson e nesses quatro anos a gente vem numa crescente, numa evolução, em todos os aspectos e isso é algo que se reflete no palco também. Então a gente fica muito feliz, muito honrado, uma alegria muito grande e esperamos aí que nós tenhamos muitos anos ainda de finalíssimas de Narte. Maravilha! E mostrando, né, todo o imperialismo, toda a postura, toda a elegância, indumentária belíssima e um baita trabalho concluído, graças a Deus, nessa grande final de Narte 2018. Qual é o legado? Qual é a palavra que você manda para o mundo que está nos assistindo? Primeiro, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Foi um trabalho muito árduo, né? Trabalhamos quatro anos seguidos, né? Uma construção de um trabalho. E eu acho que é isso que a gente quer deixar o recado, né? É persistência, é acreditar no que a gente pode fazer. Porque a força de um grupo, quando unido, ela é gigantesca, né? Então é para isso que a gente trabalha. E eu acho que é essa mensagem que a gente deixa, né, para todo mundo, os grupos que estão começando, os jovens que estão iniciando no tradicionalismo, né? Eu acho que é esse o recado. União, força, que sempre dá certo no final. É isso, então. Querência das dores que acaba de sair do palco fazendo esta baita apresentação. Meus parabéns, muita luz para vocês, como tiveram aqui no palco. E sabe, Natália, quem está também nos acompanhando? Lá da Itália, a nossa sempre eterna, primeira prenda do Rio Grande do Sul, Bibiana Bortoluzzi. Um abraço, Bibiana, querida saudade. Mas o teu legado está fincado aqui no garrão do Rio Grande, viu? Um beijo no teu coração, Bibiana. Porque agora vai entrar o CTG Heróis Farroupilhas da 25ª Região Tradicionalista, lá da querida cidade da Festa da Uva, Caxias do Sul. Um abraço!